É o Aquaman? Não, é o Aquanauta! É o Aquanauta! Tudo bom, meus amigos? Ale aqui, muito obrigado pela sua presença. A gente começa rindo já, dessa palhaçada, né? Porque isso aqui é nossa diversão, né? Cara, terraplanista entende, cara. A gente dá muita risada dessas coisas ridículas aqui que a NASA apresenta, né? Então eu já vou mostrar pra vocês um baita de um furo aí que a NASA deixou. Eu tenho que fazer uma comparação antes e explicar como que acontece aí as caminhadas espaciais, né? Então, meus amigos, é isso aqui. Aqui está acontecendo uma caminhada espacial. Exatamente! O espaço, literalmente, é água. Lá em cima é água e eles gravam dentro da água. Eu não estou dizendo que eles conseguem passar do domo e ficar na água do oceano cósmico ou do mar primordial. Não, não tem nada a ver com... Não é isso, certo? É porque eles têm que flutuar pra enganar o povo. E a única maneira é dentro da água, você consegue flutuar. Então vem toda uma edição depois... Ó, você nota que tem um cara gravando aqui, ó. Certo? É vários caras que estão gravando a cena. Inclusive esse aqui, ó, que está mostrando a imagem pra vocês. Então, depois... A ISS está aqui embaixo. Depois, com uma edição, eles tiram esse azul da água, deixam tudo escuro. Tiram, né? Deixam escuro mesmo. Nem estrelas eles colocam. E lá no fundo eles colocam, né? A bola ridícula. A bola azul ridícula. O globinho imaginário. Certo? E eles tentam tirar todas as bolhas que saem da respiração aí dos aquanautas. Certo? Só que às vezes, escapam as bolhas e fica no vídeo. Literalmente, vaza uma bolha de ar e fica no vídeo. Aparece no vídeo. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Certo? Então, olha só. É um traje espacial ali. Custa milhões. Certo? Note que eles estão fazendo uma gravação mesmo. Não é treinamento. Isso aqui eles vão apresentar depois de editado. Como se eles estivessem no espaço. Então, vamos mostrar agora aqui um erro grotesco da NASA. Note essas bolhas aqui. Ó. Note essas bolhas. Certo? Vamos mostrar aqui. Aqui eles já apresentaram aquelas filmagens como se estivessem no espaço. Olha. Já editado. Já colocaram um escuro lá no fundo. Né? Com um sol digital ali. Né? O globinho apareceu. Agora, note aqui. Tá vendo isso aqui? Até vou tirar o mouse aqui pra vocês olharem. Ó. Olha o que vai aparecer aí. Tá vendo, meus amigos? Escapou na hora da edição. Eles não conseguiram tirar. E ficou na filmagem, ó. Olha as bolhas subindo aí. As bolhas que estão saindo da respiração aí. Do aquanauta, né? Do mergulhador aí, mais conhecido como astronauta. Olha aí. Olha que coisa horrível. Olha que coisa horrível. Né? Tá aqui as bolhas. Meus amigos, eu tava olhando isso aqui. Olha esses rebites aqui. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha as bolhas aqui. Olha as bolhas subindo. Meus amigos, olha isso aqui, cara. Sério, eu tive um Fusca que era mais ajeitadinho que isso aí. Eu tive um Fusca que era mais ajeitadinho que isso aí, cara. Meu Deus do céu, velho. Olha, isso tá a 27 mil por hora essa geringonça aí, cara. Literalmente uma lata velha, né? Claro, tá ali embaixo da água. É muita gravação. Os caras acabam batendo com cilindros de oxigênio, equipamentos e vão danificando mesmo. Isso aí tem 20 anos essa porcaria e até mais, né? Então, vai deteriorando, né? Então, meus amigos, tá aí, ó. A famosa ISS, né? Não passa de uma banheirona. Não passa de uma banheirona, cara. Meu Deus do céu, velho. Aí a gente fala, a gente avisa, né? Mas tem pessoas que gostam de ser enganadas. Não adianta, galera. Não adianta. Não é todo mundo que a gente vai despertar. Mas tem gente que gosta mesmo de ser enganada. Gosta, sei lá, qual o motivo de ser enganada. Gostam da mentira, né? Muito complicado, né? Tanta gente que eles podiam estar ajudando com todo esse dinheiro que vai pra NASA aí. 50 milhões de dólares por dia. 50 milhões de dólares por dia. E várias crianças passando sede, fome, né? No norte da África, na África do Norte. Aqui no Nordeste do Brasil. Mas os loucos somos nós, terraplaristas, né? Pois é. Aí o criador vai fazer justiça. Aguardem. Certo? Então, meus queridos, lembrando, tá? Deixa eu mostrar pra vocês onde é que fica a ISS aqui. Só um minutinho. A ISS fica aqui, ó. Aqui fica a ISS, ó. Aquela piscina que eu mostrei pra vocês lá é essa aqui, ó. Tá? Aí tá. Aí onde que eles acontecem as gravações. As famosas caminhadas espaciais. Certo, meus amigos? 50. Custa 500 milhões de dólares o traje. O traje espacial custa atualmente, tá? Atualmente, ó. Atualmente, 500 milhões de dólares, cara. Vocês acham mesmo que eles iam estar estragando na água? Não, não. Eles estão usando mesmo. Trabalhando com o traje. Porque ia filmar tudo dentro da água mesmo. Ninguém seria louco de jogar uma roupa espacial debaixo da água. Os caras estão fazendo o que ali com a roupa espacial? O traje, né? Espaço é água, meus amigos. Tanto aqui embaixo quanto lá em cima, depois do dono. Certo, meus queridos? Então a gente vai ficando por aqui. Lembrando que às 9 horas da noite tem uma super live no canal O Caminho Estreito. O link está aí na descrição. Eu vou também deixar nos comentários. E a gente vai se encontrar lá. Lá no chat. Bater um papo bem legal. E sempre aprender. O Gilberto, o irmão Gilberto e o irmão Flávio. Eles trazem aí o assunto mais importante da Terra Plana. E você sabe quem é, né? Certo? Então, fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. E a próxima live aí. Canal do Gilberto às 9 horas. Certo, meus queridos? Fiquem todos com Deus. Estamos juntos. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra Plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais para vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto. E o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. O Evangelista Flávio. E o seu nome, o nosso E-Pico. As a Bíblia sem a mistura romana. E o seu nome, o time de serviço. O seu nome, o seu nome, o seu nome. E o meu nome. E o seu nome, o seu nome. Legenda por Sônia Ruberti